Qual é a internet que o Brasil quer construir para 2030? Bom, a internet é um recurso maravilhoso que deixa todo mundo exuberantemente envolvido nela, mas eu acho que além de ela nos trazer a ideia de que tudo pode ser feito, nós devemos ter a ideia do que deve ser feito do ponto de vista ético e moral. Então eu acho que a possibilidade de fazer coisas está aberta a todos, mas deve ter algum tipo de avaliação que hoje não foi dada a ela muita atenção, que é a avaliação do mérito das coisas, do objetivo das coisas e do que está por trás de cada uma delas. Eu acho que nós entramos na internet ávidos, mas de uma forma um pouco superficial e isso é normal. E acho que esse aprofundamento vai vir com o tempo. E eu espero que em 2030 a gente tenha a junção das grandes armas tecnológicas que a internet traz, sem perder as armas que a humanidade nos criou todo esse tempo. O que é internet com valores? Internet com valores é adicionar a tecnologia que permite ligar tudo de qualquer jeito com os valores que dizem o que ligar e o que não ligar. Na era dos algoritmos, como ter uma internet com valores? Algoritmos são coisas complexas porque são algo mecânico que pode escapar do seu criador. Tem vários, esse ano acho que é o 200 anos do Frankenstein, um livro famoso aí, onde a criatura escapa do controle do criador. O problema com os algoritmos é que não há uma má intenção embutida neles, mas eles podem criar situações e pelo fato de ter a inteligência artificial e aprendizagem envolvida e que o comportamento deles foge do que se imaginaria humano. Então, há que ter muito cuidado com isso.